Durante patrulhamento ostensivo na MT-199, região rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, o Grupo Especial de Fronteira, o GEFRON, em continuidade às ações da Operação Horos Guardiões das Fronteiras, obteve resultado positivo na apreensão de 522 lascas de madeira da espécie Aroeira. Diante das informações que constam no boletim de ocorrência, na MT-199 foi avistada uma motocicleta BROS acompanhada de dois caminhões Mercedes-Benz. Foi dada a ordem de parada com sinais sonoros e luminosos e após busca veicular, foram encontrados os materiais. Em pergunta aos suspeitos, eles falaram que não possuíam a devida documentação. Diante dos fatos, os suspeitos, juntamente com os veículos e o material apreendido, foram encaminhados à delegacia de polícia do município de Vila Bela da Santíssima Trindade para as providências cabíveis que o caso requer. A ocorrência fechou em avaliação dos materiais em mais de R$ 176 mil. Três suspeitos são do sexo masculino e uma suspeita do sexo feminino. Portanto, mais uma ação do GEFRON na região de fronteira do estado de Mato Grosso, com o país vizinho Bolívia. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, aproveito a ocasião para recomendar a internet da Super Soft Informática e também agradeço o apoio especial da Cell Center Celulares e Manualzinho Divulgações. As imagens são do repórter cinematográfico João Paulo, José Roberto para o grupo Canal Diário. O tempo todo com você. O tempo todo com você.